Dom Jacinto Inácio Fla ordena cinco novos diáconos para a Diocese de Criciúma nesta sexta-feira, dia 5. Como será essa celebração, Dom Jacinto? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É um momento de alegria muito grande para nós aqui da Diocese de Criciúma, porque temos essa alegria de ordenar cinco diáconos. Já tenho dois ordenados, esses sete vão ser, então, ordenados presbítero para a nossa igreja e para as missões, é claro, também, para este ano. Então, sete ordenações este ano, vamos passar a viver uma alegria de ordenar oito. Então, Deus está realmente nos abençoando. Como estão as vocações na Diocese de Criciúma? Olha, a situação aqui também, como em toda parte, estamos nos cuidando e as celebrações restritas só a sábado e domingo, que então se faz pela internet. Mas, durante a semana, os sacramentos e outras celebrações acontecem dentro do Espírito de mais ou menos 25% a 30%. Então, Jacinto, como que a Diocese vem trabalhando as vocações? Olha, isso é uma coisa desde que eu vim para cá, 12 anos atrás. Na minha vida, na verdade, eu trabalhei sempre em seminário antes de ser bispo. Então, dentro desse espírito, eu tenho um carinho muito grande. A primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui, que estava começando a ter poucos seminaristas. Então, nesse espírito, eu comecei a convocar o povo de Deus, aos padres, organizar equipes e animação vocacional, e que, graças a Deus, foi um resultado maravilhoso. É claro, com muita oração, primeira, oração minha até amanhã, é para as vocações, para dotar as religiosas, e dar as boas famílias. Então, isso é o meu grande, minha grande oração, todos os títulos em primeiro lugar. E, graças a Deus, eu estou vendo que Deus realmente dá as nossas orações, mas também todo o apoio que o povo nos dá nesta parte da formação e mantém os nossos seminários. O senhor ordena novos diáconos, depois presbíteros. Que mensagem o senhor deixa para eles, esses vocacionados, esses sacerdotes, nesse tempo de pandemia? Olha, em primeiro lugar, nós hoje, a igreja tem que estar perto das pessoas que sofrem, pessoas que têm necessidade de uma mensagem, de acolhida, de misericórdia, de amor e de compaixão. Não há uma presença muito próxima às pessoas, o pastor tem que estar junto às suas ovelhas, para esses todos, e também ter um espírito aberto para as missões. Nós temos em três tioceses, padres da nossa tiocese, que já foram as missões. Mas as missões também acontecem dentro das nossas próprias tioceses. Então, o espírito de missionaridade, uma igreja em saída, é mais uma igreja também misericordiosa para com todos os que sofrem em primeiro lugar. Então, Jacinto, muito obrigada pela participação no JCTV, edição da noite. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.